Fala ficheira, fala ficheiro, sejam bem-vindos para mais um vídeo no Última Ficha. Dessa vez, uma análise comparativa de webcams, coisa que você nunca viu no canal. Uma webcam muito famosa no mercado brasileiro, global na verdade, né? Uma Logitech C920 que é muito usada, que é pra ela que eu tô olhando. E um modelo novo da Anker, que é a Anker Power Comp C200, que chegou ali pra dar uma desbancada nela, já ficou alerta. Uma é fácil de encontrar no Brasil, por mais que durante a pandemia tenha dado um spike ali no preço. A outra eu importei da China, não fui taxado, e ficou bem mais barata do que comprar uma C920 aqui. Por acaso, essa C920 que eu tenho também não foi comprada no Brasil, foi trazida do Canadá, mas é exatamente igual ao modelo vendido no Brasil, tá? Nesse começo de análise, a tela vai ficar lado a lado, e você pode sentir um pouco de desincronia na minha fala com as câmeras, porque o OBS fica meio tantã com as duas câmeras, e mesmo gravando com áudio externo vai ficar difícil sincronizar, então o editor vai ter um trabalho bacana aí pra deixar redondinho pra vocês, tá? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, mais pra frente no vídeo, eu vou botar as câmeras separadas, gravadas pelo aplicativo do Windows, com o microfone embutido de cada uma. Assim você vai ter uma ideia da tela cheia de cada uma, não dividida, e de como se comportam os microfones, tá? Eu não vou emitir nenhuma opinião aqui, não vou dizer qual que é melhor, qual que é pior, isso vai de acordo com você, se você tá procurando uma câmera pra comprar, você vai poder escolher de acordo com essa análise, até porque imagens vão muito de... como é que eu vou dizer? De gosto, né? Alguns gostam de imagens mais azuladas, um pouco mais quentes, e essas duas aqui você já consegue ver a diferença do tratamento de cor. Não foi feito nenhum tratamento em nenhum software, plug and play, pluguei, botei o OBS pra abrir as duas, e é isso, tá? Então, vamos lá. Então, galera, Pedro aqui pra trazer esse comparativo aqui pra vocês, da Logitech C920 contra a Anker PowerConf C200, tá? Eu não vou fazer o unboxing, porque é bem simplesinho que vem na caixa, mas essa é a caixa da C200, a C920 eu não tenho mais a caixa, e o que a C200 traz de qualidades ou de extras que talvez a Logitech não tenha? Traz resolução 2K, tem dois microfones embutidos, tem autofocus, tem um ângulo de visão de 95 graus, você já consegue ver que consegue pegar mais coisa, por exemplo, ó, aqui o logotipo da capa e o microfone de lapela não aparece na Logitech, né? E mais coisas também não aparecem, por exemplo, aqui, ó, opa, aqui, esse negocinho que segura a porta aqui tem um espaço muito maior na imagem do que na Logitech ali, tá vendo? Muito maior. Também vocês conseguem ver uma segunda fileira de Funko Pop ali em cima na Anker, ou Anker, como vocês preferirem, que vocês não conseguem ver na Logitech. Outra coisa que ele traz, além da resolução 2K, são 30 frames, na C920 nós temos 1080p com 30 frames também, e 720p com 60 frames, mas aqui esse vídeo está sendo feito em 30. Ela vem com entrada USB-C, diferente da Logitech, o cabo não é chumbado na Anker, você pode tirar e botar, a entrada que vai no seu computador é USB-A, a entrada que vai na Anker é USB-C, na Logitech o cabo é chumbado atrás e a saída é USB-A. Então essas são as principais diferenças. Ah, e outra coisa, a C920 que eu tenho não tem um mecanismo físico para travar a lente, né, de segurança. Já a Anker tem, ela vem com uma espécie, não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, aqui, essa parte vermelha, você tem uma trava em cima que você aperta para o lado, ela se fecha e você aperta para o outro lado, ela se abre. Então é uma trava manual, não é via software e assim você consegue aumentar a sua privacidade. Esse tempo todo que eu estou falando, vocês já puderam ver a qualidade da câmera de cada uma, né. Uma rodando em 1080p 30, a outra rodando em 2K30, uma com um ângulo de 95 graus, a outra com ângulo padrão e, bem, é um ambiente difícil das câmeras serem processadas, mas é um ambiente comum aqui de home office, né. Janela do meu lado direito com o sol aqui super exposto, eu tenho até um, uma proteção aqui na janela para não entrar tanto sol, mas mesmo assim fica estourado, como vocês podem ver, e fica assim nas duas câmeras, porém vocês conseguem ver a diferença que o quarto fica em relação às cores que as câmeras tratam, né. Fica bem diferente. E, claro, o ângulo de visão que aumenta o que você quer e o que você não quer. No software da Anker você consegue entrar e alterar esse ângulo de visão, você pode deixar de um jeito tradicional, como aqui na Logitech C920, ou você pode deixar assim aberto, você pode diminuir a resolução também, e por aí vai. Então, eu acho que eu já falei bastante, então vocês já tiveram bastante tempo para ver qual câmera vocês preferem. Eu posso até chegar a um produto aqui perto rápido, para ver quem foca melhor, quem tem uma melhor nitidez, um controle de TV da LG. E aí muda também a exposição de foco de acordo com o que eu chego para frente aqui e solto, quanto tempo demora para focar. Vamos ver de novo, a Anker não focou ainda, vamos tapar as duas, e três, dois, um, vai. Focou mais ou menos junto agora. E se eu estivesse botando uma iluminação direta na minha cara bem forte? Então, aqui, ó, é com a Logitech passando bem na frente do meu rosto e ali a Anker, tá? Eu estou passando a luz ao mesmo tempo sendo pega nas duas. Agora, vindo de baixo, vindo aqui da direita, da minha direita, né? Vindo aqui da minha esquerda e vindo aqui bem de frente. Está bem na altura do meu rosto. Então, vocês conseguem ver como que a câmera também se comporta com uma iluminação direta, caso você queira fazer uma stream ou algo do tipo. Bem, prometi pra vocês um vídeo cru de cada uma com o microfone de cada uma ativado. Agora, eu estou na Logitech C920, editor, coloca aí no canto Logitech C920 com o microfone embutido e o ganho máximo de 95 de 100. Então, esse é o áudio. Você falando nessa distância aqui, de mais ou menos 70% do tamanho do meu braço. Essa é a qualidade de áudio que você vai passar para os seus ouvintes, tá? E essa é a qualidade de vídeo em tela cheia sem estar dividindo o palco com a Anker. E o mesmo cenário de antes. Fechou? E agora, o vídeo isolado da Anker PowerComp C200. Mesmas características da Logitech, mesmo cenário, só pluguei, só conectei. o áudio dos microfones da própria Anker e o ganho está travado em 95 de 100. A característica da câmera está do mesmo jeito que estava no vídeo OBS, está em 95 graus e está em resolução 2K, a luz até que estava em 80-30, conforme eu falei. Então, são as resoluções máximas de cada câmera. É assim que os seus ouvintes vão estar te ouvindo. Sejam eles em reuniões online no Zoom e afins ou se você estiver fazendo live e não tiver nenhum tipo de microfone externo. E a imagem é a mesma, mesma exposição, mesmo tudo, só aqui em Telegram. Fechou? E aí, ficheiro, curtiram essa análise? Eu acho que vai ter gente nova que não curte o Última Ficha, que ainda não é nosso seguidor, que vai aparecer nesse vídeo porque é um conteúdo bem diferente. Então, para você, fica o meu pedido. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito conteúdo de produto, de teclado, de placa de vídeo, de laptop aqui no canal. E quem sabe, mais para frente, mais webcams passam por aqui para a gente fazer comparativo. Eu sou o Pedro, vou ficando por aqui, agradeço demais a sua atenção e até a próxima.